O Alex Coelho Agora, menina Mostra o teu pensamento Dentro dessa cabeça eu sei Que tem um universo Oh, sinta, menina Tudo que eu ofereço Uma canção bonita Meu amor sincero Eu prometo que me quero ter Você comigo Quero ter você comigo Quero ter o sorriso Nosso amor E nossa paz O Alex Coelho O Alex Coelho Vamos viver o sonho Eu quero ter o sorriso Quero ter o sorriso Amigo Sei o seu melhor amigo Amigo Aplausos